Uma série de explosões simultâneas em quatro hotéis, um complexo de casas e três igrejas no Sri Lanka deixou pelo menos 207 mortos e 450 pessoas feridas. Após as oito explosões, o governo decretou estado de emergência em todo o país e a polícia impôs toque de recolher pelo temor de novos ataques. As seis primeiras explosões ocorreram de forma coordenada por volta das 8h45 da manhã em pelo menos três hotéis de luxo de Colombo e também em uma igreja da capital, outra em Catana, no oeste do país, e a terceira em Bat Calô, no leste da ilha. A sétima detonação ocorreu horas mais tarde em um pequeno hotel situado ao lado do zoológico de Derriwala, um subúrbio próximo ao centro de Colombo, enquanto a oitava e última até o momento aconteceu em um complexo de casas na região de Dermatagoda, também na capital. Imagens divulgadas pela imprensa local e nas redes sociais mostram a magnitude da explosão em pelo menos uma das igrejas, com o teto do tempo semidestruído e escondos. Por enquanto, nenhum grupo reivindicou a autoria dos ataques. Segundo alguns veículos de imprensa, WhatsApp, Viber e Facebook foram bloqueados temporariamente como forma de prevenção à divulgação de notícias falsas, enquanto outras fontes indicam que as redes móveis e a internet estão saturadas e quase não funcionam. O Ministério da Educação anunciou o fechamento de todos os colégios do país amanhã e na terça-feira. A comunidade internacional reagiu com comoção diante da tragédia, como líderes e autoridades de países vizinhos como Índia, Paquistão e Indonésia, e também da União Europeia, assim como as igrejas cristãs na Terra Santa. Os ataques contra minorias religiosas na ilha foram frequentes no passado, os últimos de relevância em 2018, quando o governo teve que declarar estado de emergência depois de enfrentamentos entre muçulmanos e singaleses budistas, com dois mortos e dezenas de detidos.